Dando continuidade aos nossos vídeos relacionados à configuração do livro de notas, vamos aprender algumas operações básicas e alguns parâmetros existentes no livro de notas para que nós possamos, no próximo vídeo, elaborar uma atividade um pouquinho mais complexa. Criar o livro ou configurar o livro de notas, ele pode ser feito antes ou de forma concomitante com a criação das atividades ou depois que o professor conclui todas as atividades dentro da disciplina. Por óbvio, nós estamos falando de configuração antes da matrícula dos alunos, com o desenvolvimento das atividades. Vamos pegar uma disciplina recém-criada em que o Moodle cria um livro de notas padrão. Então, uma das principais ações que um professor deve fazer ao configurar um livro de notas é, muitas vezes, a criação de uma categoria. No próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais completo, com definições e tal. Aqui, o objetivo apenas é como eu crio uma categoria, como eu crio um item de nota. Uma primeira coisa que o professor pode fazer é, nesta categoria padrão, ele pode efetuar alguns ajustes. Por exemplo, ele pode trocar o nome. Ao invés de ter o nome da disciplina padrão, vamos chamar assim, categoria pai. Por exemplo. Uma dica bastante importante é, quando nós estamos na soma das notas, eu não preciso indicar qual é a nota máxima da categoria, mas quando eu mudo para média, média ponderada, maior nota, menor nota, eu preciso indicar para o Moodle qual será, então, a nota máxima que o aluno vai obter naquela categoria. Geralmente, a categoria pai, ela diz respeito à nota total do curso, ou seja, só a nota final do aluno, ok? Vamos salvar essas alterações aqui e já mudou, categoria pai. Óbvio, né, que o professor vai escolher o melhor nome, né, para essa primeira categoria ou para esta categoria principal. No meio dela, como se fosse um sanduíche, é que entrarão as outras categorias. Vamos criar uma nova categoria? Vamos imaginar que o nosso curso, ele é dividido em módulo A e módulo B. Por exemplo, vamos dar o nome, então, de módulo A. Não vou mexer neste parâmetro ainda e vou falar de uma outra coisa importante aqui. Por padrão no Moodle, ele vem marcado esse item aqui, desconsiderar notas vazias. O professor precisa avaliar se é melhor desconsiderar ou considerar as notas vazias. Eu normalmente gosto de considerar, porque quando ficar com o espaço vazio, né, daquela nota, daquele item de nota dentro do quadro, ele vai contabilizar para os fins de média, para os fins de soma, enfim. Mas o professor avalia se é melhor considerar ou desconsiderar. Mesma coisa, eu vou... Se eu não estou trabalhando com a soma, estou trabalhando com uma outra forma de agregação de nota, eu vou precisar também informar ao Moodle qual vai ser a nota máxima que o aluno vai tirar neste módulo A aqui. E vou salvar as mudanças. Veja que abaixo da categoria Pai, ele criou uma categoria chamada o módulo A. E vai ter o total das notas obtidas no módulo A. Vamos criar mais uma categoria e vamos chamar este de módulo B. Vou clicar aqui para considerar e vou salvar estas mudanças. Então, embaixo da categoria Pai, eu tenho o módulo A e o módulo B. Agora, quando eu criar as minhas atividades, eu vou... No momento da criação da atividade, eu posso escolher em qual categoria ela vai estar ou, posteriormente, a criação das atividades, eu venho no quadro de notas e faço esta movimentação. Vamos fazer este exercício? É bastante simples. Vou criar aqui, rapidamente, dentro do tópico 1, uma atividade de fórum, por exemplo. Um fórum avaliativo. Vou chamar ele de atividade 1. E o que é importante aqui? Nota geral do fórum, você vai escolher pontos. Ah, vale 100 pontos, vale 50. Vamos colocar aqui que vale 50 pontos. E aqui, sempre numa atividade que vale notas, dentro dos parâmetros, haverá um deles que diz assim. Qual é a categoria de nota que eu quero incluir esta atividade? Ele vem com o padrão não categorizado, mas se eu clicar aqui, ele vai puxar aquelas categorias que eu criei. Então, este fórum pertence ao módulo A ou pertence ao módulo B? Neste caso, eu vou dizer que ele pertence ao módulo A. E vou salvar. Vou criar neste tópico, ou qualquer outro tópico da minha disciplina, uma outra atividade. E vou escolher agora, para ser diferente, uma atividade do tipo tarefa. E vou chamar de atividade 2. O que é importante aqui? Eu vou procurar lá na nota, igual eu fiz no outro recurso. Vou escolher pontos e, como nota máxima aqui, eu vou, a título ilustrativo, colocar 50 pontos. Categoria de nota, de novo aqui. Agora, para este aqui, eu vou falar assim, não, este aqui pertence ao módulo B. E vou salvar. Então, eu tenho duas atividades. Dei a pontuação a elas e disse a que categorias elas pertencem. Vamos voltar ao livro de notas? Veja que o fórum ficou no módulo A, na categoria módulo A, e a tarefa ficou no módulo B, como eu havia pré-determinado. Nesse caso, eu fiz de propósito que apenas uma atividade vale quanto? 50. Qual é o total deste módulo? 50. Aqui, atividade vale 50. Qual é o total deste módulo? 50. E aqui, o somatório total do curso, 100 pontos. 50 mais 50. Então, de uma maneira bem simples. É claro que, a partir do momento que eu coloque mais atividades e comece a fazer essa distribuição, eu vou ter que pensar ou no quanto vale cada atividade ou na forma de agregação de cada uma das categorias para que lá, no final, eu tenha uma pontuação que seja um valor que seja tratável, né? Um valor que seja palpável, factível para o lançamento de nota para eu aprovar ou não aprovar um aluno. Então, no próximo vídeo, a gente vai desenvolver uma estrutura um pouquinho mais complexa. Mas a configuração básica do livro de notas é esta que nós apresentamos.